Foi na Lapa que eu nasci, foi na Lapa que eu aprendi a ler. Foi na Lapa que eu nasci, e na Lapa quero morrer. A Lapa também tem a sua igreja, pra que todo mundo veja, onde eu fui batizado. A Lapa, onde já não há conflito, fica no quinto distrito, aonde eu fui criado. Um samba, um sorriso de mulher, um bate-papo de café, eis aí a Lapa. Um samba, um sorriso de mulher, um bate-papo de café, eis aí a Lapa. Um samba, um sorriso de mulher, um bate-papo de café, eis aí a Lapa. Um samba, um sorriso de mulher, um bate-papo de café, eis aí a Lapa.